Olá, gente linda, tudo bem com vocês? Espero que assim, pra quem é novo no canal, tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Pra quem não sabe, esse é um canal de resenha, críticas e opiniões. Gente, nesse vídeo eu quero falar com vocês aí sobre o seu pedo, seu pedinho, é lá do Reforma aqui. Mas antes eu quero convidar você que gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, deixe seu like e comenta. Gente, deu um pulinho lá, né, no meu coleguinha Cleberson, que apesar dos pesares, ele fica bravo comigo, Cleberson, fica bravo comigo, não. Eu gosto de tu, menina, mas eu gosto de tu, eu só não concordo com tudo que tu faz, mas eu gosto de tu. Fica nervoso comigo, não, eu já vi que tu ficou nervoso comigo aí, não fique não, homem. Gente, olha só, fui lá ver, né, o seu pedinho, faz tempo que eu não vejo o seu pedinho, nossa, faz tempo, né? Aí eu fui lá ver o seu pedinho. Vim lá, o Cleberson levou comida pro seu Pedro, levou, né, a feirinha do seu Pedro. O seu Pedro mudou alguma coisa? Absolutamente nada, né? E nada seu Pedro mudou, nada. O que que acontece? O Cleberson colocou a feira em cima da mesa, né, e falou pro seu pedinho. Eu vou mostrar aqui pro pessoal, que eu tenho que prestar conta pro pessoal, e o seu pedinho mandando o Cleberson ficar quieto, cala a boca. Não fala da feira dele. E tinha, né, mais feira dentro do armário lá, que o Cleberson olhou, tinha mais feira lá. E o seu pedinho mandando o Cleberson ficar quieto, meu povo, né? E o interessante, gente, o que que eu observei? Não é culpa do Cleberson, não é, né? Tem coisas ali que não é culpa dele. O que que eu observei? Eu observei o Cleberson falando ali, no vídeo, que vai pessoas evangélicas lá, que ajudava seu Pedro lá na outra casinha, enquanto ele estava lá, né, que levava comida, que pega o seu Pedro, leva pra igreja. Não é verdade? Desculpa. E que fazia, e fazem, tem muita gente que faz as coisas pro seu Pedro ali. E o que que o seu Pedro faz, meu povo? O seu Pedro tem tanto medo de não ganhar as coisas, que ele manda o Cleberson calar a boca. Fica quieto, Cleberson, cala essa boca. Sabe, assim, como se as pessoas não fossem mais ajudar ele, não fossem fazer mais nada por ele. E o seu Cleberson, e o seu Cleberson ali, né, falando pro seu Pedro, pro seu Pedro, que ele tinha que agradecer, tem que agradecer as pessoas, as ajudas que já chegaram, que tem sempre alguém ajudando, né? Sempre tá indo um e outro lá pra ajudar seu Pedro. Gente, mas assim, é impressionante, né, como o seu Pedro é materialista. Não é culpa do Cleberson, não é. É do seu Pedro. Não tô dizendo nem que seja culpa do seu Pedro. Mas ele é tão materialista, né, que eu acho que ele esqueceu que ele não vai ficar pra semente, né? E não adianta ele crescer o zói, que, sabe, assim, pro povo dar e dar e dar e dar e dar. Não adianta crescer o zói, né? A ajuda chega, a ajuda chega. Mas quando as pessoas percebem que já tá assim, né, aí vai diminuindo, vai calmando e tudo mais, né? O seu Pedro não vai comer tanta coisa, assim, pra ele, né, crescer o zói nas comidas. Não vai. O Cleberson leva a feira pra ele, outras pessoas vão lá, levam outra coisinha pra ele, né? Levou carne, levou feijão, farinha, que é o que o seu Pedro gosta de comer. Mas, enfim, né, gente? Gente, é um negócio já do seu Pedro mesmo, né, que ele envelheceu com aquele materialismo dele, com o dinheirismo, né? Porque ele é dinheirista, envelheceu com aquilo, né? Eu acho que o seu, eu acho, né, não sei. O seu Pedro, eu acho que na juventude, se até hoje ele é esperto, na juventude ele foi mais espertinho ainda, né? Sempre querendo, sempre querendo, o que é dos outros, né? Sempre querendo. Mas, fazer o que, né, meu povo? Então, é isso daí, né? Em momento algum, o Cleberson tem responsabilidade sobre isso. Ele tenta mostrar ali, eu percebi nesse vídeo aí, que ele tentou mostrar pra galera ali, que o seu Pedro não tá passando falta de nada, não tá, é... Muito pelo contrário, além da ajuda dele, vem de outras pessoas, né, de igrejas até, que ajuda aí o seu Pedro. Não é verdade? Então, é isso aí, meu povo. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.